O dia que eu transei com um demônio. Em 1 Coríntios 6,18 está escrito Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Isso aconteceu há muitos anos atrás, eu ainda estava no início da minha conversão, eu tinha acabado de aceitar Jesus, nunca tinha lido a Bíblia, não tinha conhecimento nenhum do mundo espiritual, já tinha tido experiências com o mundo espiritual, mas ainda não tinha discernimento ou entendimento das coisas que eu vivia. E como acontece com muitos novos convertidos, é o famoso ficar em cima do muro, né? Você ainda está naquele processo de mudança de vida, então você fica ali em cima do muro no começo. Isso acontece com a maioria. E eu era simplesmente uma ex-prostituta, ex-usuária de drogas, ex-alcoólatra, ex-bissexual, e então é óbvio que a libertação e a cura na minha vida ia ser muito grande. Até que eu, em cima do muro, recebi um convite para ir para uma festa. Mas eu já não estava me sentindo muito bem em festas mundanas, eu estava sentindo um vazio muito grande, já não tinha mais alegria em estar em festa. Mesmo assim, eu fui. Estava solteira e lá tinha um rapaz todo bombadão, e eu nunca gostei de homem muito bombadão, sabe? Eu sempre gostei de homem mais normal. E eu estava com uma amiga louca, que bebia pra caramba, e ali ela tentou me convencer. Dani, fica com ele. Ele é amigo do cara que eu estou ficando. Vamos sair na S4, isso e aquilo. E eu não estava muito afim. Mas eu fui e aceitei, porque nesse tempo eu não conhecia a palavra. Eu era uma menina totalmente desvalorizada. Eu não dava valor em mim. Então eu saía com qualquer um, beijava com qualquer um, transava com qualquer um, porque eu não tinha valor, eu não me dava valor. E eu saí com esse cara, beijei, e ele falou, vamos para um motel? Eu falei, vamos? Eu era uma prostituta. O que é ir para um motel com um ficante? Só que eu tinha aceitado Jesus havia pouco tempo. E é claro, o Espírito Santo já estava trabalhando na minha salvação e conversão. E fomos para um motel, mesmo eu não querendo, e ali começamos a transar. Quando ele subiu em cima de mim, algo surreal aconteceu. Literalmente, ele se transformou em um demônio. Eu vi Satanás em cima de mim. E Satanás me olhou e começou a me falar, você gosta disso, né? E começou a dar risada. Quando eu vi aquilo, eu empurrei o cara. E eu falei, sai de cima de mim. E ele ficou assustado. Ele, o que foi? Aí ele voltou ao normal e disse, o que foi? E eu falei para ele, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Ele ficou assustado e disse, tá, tudo bem, a gente vai embora. Que menina louca. E ali, eu tinha certeza do que eu tinha visto. O próprio Satanás, vindo transar comigo. E é claro, depois dessa experiência, eu continuei frequentando a igreja, até que Deus me curou, me libertou, eu me converti de verdade. E comecei a viver em santidade. E isso já é uma longa história. Já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso. Mas foi uma das últimas experiências que eu tive no mundo. E Deus permitiu para eu ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que está em fornicação, uma pessoa que adultera, uma pessoa que vive em imoralidade sexual. Durante o ato sexual, muitos demônios se envolvem. E é claro, as consequências disso é só maldição, desgraça e destruição na vida da pessoa. Saia da imoralidade sexual imediatamente. Para o seu bem.